Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Temos mais um vídeo de Glam, isso mesmo, abertura de caixa da minha segunda Glam Box, porque eu assinava a Glam e o meu plano era o da Glam Bag, que é aquela necessairezinha que eu pagava 35 por mês e recebia todo mês mais de 120 reais em produtos. Agora eu passei pra Glam Box, que todos os meses eu pago 67 reais e recebo sempre mais de 240 reais em produtos. Então vem comigo ver o que veio dentro da caixinha desse mês e já adianto que é uma edição limitada, porque a Box geralmente é uma caixa, como essa aqui que é a edição Candy, que foi a primeira que eu recebi, que já está aqui no canal também o vídeo de abertura dela, mas dessa vez temos uma super hiper mega necessaire grandona, porque de vez em quando eles fazem essas edições especiais. E já te convido se você quer conhecer mais da Glam, quer assinar os planos, todos com desconto, e ainda receber brinde no plano anual, seja da Glam Bag ou da Glam Box, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você também pode usar o cupom BELADIC em todas as suas compras no site, que vão te dar até 12% de desconto, além de todos esses outros descontos e brindes que eu já mencionei aqui. Vou abrir com vocês e nós vamos ver quanto eu recebi em produtos. Vocês me mandaram aqui, mencionaram que gostam, quando eu pesquiso junto com vocês os valores dos produtos. Então, vou pesquisar junto, não olhei os valores ainda, não sei quanto eu recebi em produtos dentro dessa caixa, e vou mostrar pra vocês. Também tem trocas, ó, trocas e brindes. Então, vou começar justamente pelas trocas e pelos brindes. Pra quem não sabe, lá na Glam também, qualquer que seja o seu plano de assinatura, você acumula pontos, os Glam Points, pra você trocar dentro da vitrine, que toda semana muda a vitrine, você consegue resgatar. E sempre tem produtos muito interessantes pra gente resgatar por lá, com essas suas pontuações. E você acumula pontos, conforme você vai passando os meses, recebendo a bag, a box, avaliando as suas edições, avaliando produtos, quando você compra na loja, e também por indicação. Depois que você entra, né, assina pelo meu link, etc., recebe aí os brindes e os cupons, você consegue indicar pra outras pessoas e também receber brindes por indicação e a sua pontuação. Então, ó, isso aqui estão todos os brindes e as trocas que eu recebi esse mês, que vai dar uma boa grana em produtos, tenho certeza, porque foi bastante coisa. Ó, primeiro, um delineador, não, delineador não, rímel da Vult, coleção com a Lecha. Eles estão com essa parceria forte com a Vult, porque já deve ter umas três ou quatro edições que eu sempre tô recebendo produtos da Vult com a Lecha. Já veio esmalte, já veio gloss, já veio paleta, então assim, eles estão colocando bastante coisa. Vou colocar aqui, ó, volume lacrador. Volume tratamento, rímel, Vult e Lecha. Vamos ver quanto custa esse, que eu paguei exato R$100. Custa R$30,90 esse rímel. Então, valeu super a pena, tô a louca do rímel, tô usando pra caramba. Aí temos Del Corporal Biografia Feminina da Natura, ó, o body splashzinho da biografia. E vocês já devem ter me visto mencionando aqui, né, porque eu trabalho com a Natura e várias outras marcas, como afiliada, tem um treinamento pra você que quer vender como afiliada também, vai tá aqui embaixo, todos na descrição, os meus links úteis. E aí, eu sempre acabo vendendo, sabe, os produtos que eu não quero pra mim. Por exemplo, esse body splash da Natura, o biografia, não é um dos meus favoritos. Mas quando aparece lá pra trocar, eu vejo que é uma boa oportunidade, às vezes aparece hidratante, parece maquiagem, parece produto de cabelo. Então, é uma ótima oportunidade pra eu ter mais produtos diferentes também pra vender pros meus clientes. Biografia Natura Feminino. Spray, vamos ver quanto está custando. Ele custa, eu sei o preço, tá? Ele custa R$48,90, eu sei o preço, mas geralmente quando está na promoção, vem por R$30 e poucos. Então, assim, eu vendo ele na promoção, eu vendo ele a R$25,00. Então, é um valor bem interessante pra pegar aí em resgates. Mais produtos. Esse aqui é uma caneta de sobrancelhas da Vult. De sobrancelhas Vult. E aí, às vezes, os produtos que eu pego, de troca, ou então os produtos que vêm na minha bag ou na minha box que eu não quero ficar, aí eu acabo vendendo também, tá? E aí também é legal se você já trabalha com vendas, e aí você quiser dar de brinde ou quiser fazer um sorteio mensal entre as clientes, é legal que você sempre vai ter um produtinho aí na mão pra fazer isso. Vult, cor 2, R$31,90. Esse aqui eu acho que é a cor 1, que é a mais clara, que é a mais loira, que eu peguei pra mim, depois eu vou abrir e aí mostro lá no Instagram. Peguei um perfume para cabelos, spray de bilho e perfume capilar. Essas trocas que eu fiz, eu fiz especificamente pra mim mesma. Foram produtos que eu queria, quer ver, ó? Infinite perfume capilar. Vamos ver quanto ele custa. Vamos ver se a gente acha que a marca dele não é Infinite. É Chery Beauty. Ele mudou a embalagem. Geralmente ele custa R$69,90. Mas esse aqui é outro. E tem outras lojas vendendo por R$49,00. Depois eu posso olhar direto no site da Glam. Mas eu peguei ele pra mim mesma. Então eu vou sentir o cheiro aqui. Hum, que delicinha. Tem cheiro de algum Victoria's Secret, que eu já usei antes. Bem gostoso. Será que ele tem mica? Eu não vi. Mica é o que dá o brilho, sabe? Aquele glitterzinho que dá brilho pros cabelos. E aí eu peguei esse aqui que eu achei muito legal. Isso aqui, gente, é um creme noturno com derivados de canabidiol. Pois é, da cannabis, da maconha. Vocês acreditam no negócio desse? É, obviamente, é legalizado, né? É um dos derivados, não é o produto em si. Mas parece que é muito bom. Porque eu já sei, eu já vi aí alguns estudos falando sobre canabidiol pra efeitos neurológicos, etc. E parece que ele também é bom pra pele. Porque tá, ó. Auxilia na redução gradativa de marcas de expressão e olheiras. Então eu achei bem legal. Vou pesquisar aqui quanto que ele custa. Eu peguei ele com pontos também. Não foi muitos pontos. Aí, ó. CBA hidratante. Não, night pre-made. Vamos ver. Quanto que ele custa. Satisfy My Beauty. Tem ele na própria glã, tem dele também. Ó, esse aqui, pra quem não é do clube, ele custa R$49,90. E pra quem é do clube, ou seja, quem já é assinante de Glambox ou Glambag, ele custa R$27,94. Tá? E se você usar meu cupom, você tem mais desconto ainda, cupom BelaDica. Então achei bem interessante. Deixa eu ver se tem cheiro. Já pensou se tem cheiro de maconha? Que loucura. Não. Não tem cheiro de maconha, não. Quem nunca teve um vizinho maconheiro que sentiu o cheiro da maconha? Nossa, bem cheiroso, tá? Tem nada a ver com o cheiro de... Tem um cheiro bem gostoso. Imagino que pra produto de cabelo, tem aquele cheiro daqueles produtos de cabelo mais pra cabelo oleoso, sabe? Que tem mais ou menos a mesma fragrância. Gostei bastante do cheiro. E aí chegamos à edição... Olha que linda! Essa é a edição endorfinada. Então é uma bagzinha. A bag da... A Glambag, que é a menorzinha, tá linda. É um roxo escuro com um monte de raiosinho. A minha cara! Aí eu falei, ai meu Deus, foi logo quando eu troquei meu plano, veio uma bag linda. Mas não tem problema, logo eles devem soltar aí pra você comprar. Quem quiser comprar separado, né? Só a necessairezinha igual, eles sempre soltam as caixas personalizadas. E aí, ó, é uma necessaire que eu vou usar bastante. Também é legal eles variarem de vez em quando, porque as caixas, né? Você vai colecionando, tem umas caixas lindas. Essa aqui eu falei que eu vou colocar de decoração na casa da minha filha. Na casa da minha filha ou no quarto da minha filha. Mas essa aqui também é legal, que fica bem útil, né? Pra gente usar em viagem e etc. Primeiro produto que já vi aqui dentro é uma Águas de Natura. Eles têm muita parceria com a Natura. Eles sempre mandam produtos da Natura, tá? Sempre tem pra resgatar também. Esse aqui é Águas de Violeta. Eu vou colocar aqui, ó, Águas Violeta Natura. Pra gente ver quanto ele tá custando. Ele é um produto que eu vim tanto, eu não sei o preço de cabeça. Ele na promoção agora, na Natura, ele está R$72,70. Então a gente já pode até ir guardando os valores aí, ó. Mas geralmente ele custa R$90,90. Vamos colocar que ele custa R$72, que é o valor dele em promoção. Pra gente ver quanto que eu vou receber em produtos nessa bag, tá? R$72,70. É da grande. E o diferencial da box é que geralmente você recebe produtos maiores, né? Na glândula você pode receber produtos um pouquinho menores. Aí eu recebi também Nativa Brasilis. É um leave-in vegano pra cabelos. Força, nutrição, brilho e densidade. Não tem sal. Óleo de abacate, óleo de macadamia, oliva e aloe vera. Vamos ver quanto que ele tá custando. Leave. Encontrei somente o de 250ml, que custa R$47,40. Esse aqui tem R$100. Então eu vou imaginar que custa aí R$20. Vou colocar que custou mais ou menos R$20, mas estou supondo porque eu não consegui encontrar pra poder vender exatamente esse produto aqui, tá? E é interessante também que a gente vai conhecendo, né? Produtos novos, marcas novas. Por exemplo, eu conheci a Barbos Beauty pela Glam. Eu conheci várias outras marcas pela Glam. E que hoje eu gosto, uso bastante. Essa aqui é uma marca que eu não conheço e vou testar. Cara, eu peguei um levin deles também que eu recebi numa das últimas bags e eu gostei bastante, tá? Aí veio esse aqui que eu tô louca pra sentir o cheiro. Jabuticaba Shower. É um shower gel, né? Um sabonete líquido, obviamente. De uma marca que chama Gabiroba. E é de jabuticaba. E eu sou apaixonada com jabuticaba. Ui! Explodiu na minha boca. Que delícia! Gente, é muito perfumado. E ele é bem líquido, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver ele balançando ali, tá vendo? E ele é pretinho, né? Da cor da jabuticaba. Ele é... Nossa! Muito perfumado. Ele tem cheio de perfume mesmo. Que delícia! Ele vai dar super certo pra usar com águas, por exemplo. Porque tem águas de jabuticaba, da Natura também, né? Eu até tenho dele aqui no meu estoque. Bem cheiroso. Vou procurar aqui. A Biroba. A jabuticaba. Shower. Pra gente ver quanto que ele custa. Encontrei ele na internet por 42 reais. Bem carinho, eu achei, né? Mas é que agora já temos 70, mais 20, né? 20 e poucos. Então, vai dar aí 90 reais. Mais 40, 130 reais até agora recebidos dentro da minha box. Dessa vez veio a necessaire. Mais produtos. Esse produto aqui, gente. Eu amo. Sempre vem creme de mão zolocitane. Sempre tem pra resgatar lá também. Então, esses aqui eu acabo vendendo. Porque eu não consigo usar a quantidade de creme de mão que eu recebo. Tem como se alterar, tá? Então, assim. A gente nunca vai receber uma 100% igual a outra. E eu não recebo a mesma coisa que você. E vice-versa. A gente sempre recebe baseado no nosso perfil que a gente responde. E pode alterar sempre lá dentro do site. Então, assim. A cada um mês ou dois meses eu sempre altero. Porque aí eu recebo menos produto de cabelo. Por exemplo. Agora eu quase não tô recebendo coisa de cabelo. Recebo um ou outro. Um livinha, etc. Porque eu coloquei que eu não queria mais. Porque eu já tô com vários produtos de cabelo. Aí eu tô recebendo mais produtos de cuidado de corpo. Hidratante. Sabonete líquido. Perfuminho. Creme de mãos. Então, se você consegue escolher, tá? É... R$29,90. Eu já sabia. Não sei por que eu pesquisei. Porque eu vendo dele, ele custa R$29,90. Então, se a gente tinha aqui R$130, já entramos em R$160 em produtos recebidos dentro da minha box desse mês. Mais um produto. Esse agora foi Rose Mask. Achei muito legal. Achei que era um produto de cabelo. Mas não é. É um produto facial. É um rosa. Neon, tá vendo? É uma máscara facial. Com ácido hialurônico, colágeno, vitaminas E e C. Anti-aging. Anti-aging. Rejuvenescedora e antioxidante. Faça aplicação e remoção. Aí, tá vendo? Tem tipo um pozinho. E aí você mistura. Passa no rosto. Espera secar. Depois que seca, você consegue puxar, sabe? Daquelas gostosas de puxar assim. Achei muito legal. Essa aqui eu vou ficar pra mim. Vou testar. Vou ver quanto ela tá custando. Rose Mask. Secret Liss. E a necessaire tá no cheiro? Nossa. Sabe aquele cheiro de sandalinha de plástico? Eu adoro. Tá com um cheiro muito bom essa necessaire. Contrei ela à venda no Mercado Livre por R$32. Achei bem legal. Não é vidro. É uma ampola de plástico. Mas ela é bem grandinha. Em 45 gramas, tem a impressão que vai durar muito tempo aí pra usar. Então, R$32. Estava em R$160. Já passamos pra R$190 e poucos reais de produtos recebidos. Ainda tem dois produtos aqui dentro. Geralmente, você recebe de cinco a oito produtos. Essa vez, eu recebi dois, quatro, cinco, seis, sete. Recebi sete produtos, tá? Outro produto também para o rosto. Do Ditina. Também é uma marca que eu conheci pela Glam. Que tem uns produtos de maquiagem muito bons, tá? Eles têm uns batons muito bons. Tem corretivo bom. E esse aqui é um Cero Facial Booster Antioxidante. Vou procurar aqui. Cero, Duda, Ditina Facial. E ele custa R$34,90. Então, se a gente já tava aí... Até perdi as contas quando a gente tava. A gente tava em R$190. Já passou aí para R$230, né? R$220 e poucos. Quase R$230 reais. E por último, mas não menos importante. Chegamos com o Lip Balm Giovanna Baby Coconut. Eu faço uma ideia do cheiro disso aqui. Eu não vou abrir porque eu tô com um monte de Lip Balm. Eu comprei alguns e eu resgatei outros também. Também em pontos na Glam. Eu sempre recebo. Eu gosto muito de Lip Balm. E esse aqui é de coco. Da Giovanna Baby. Então, vocês façam ideia do cheiro que deve ser esse aqui. Porque Giovanna Baby, né? É famosíssimo pelos cheiros. Então, eu vou colocar o Lip Balm Giovanna Baby. Custa uma média de R$17,90. Então, se a gente tava em R$230, já passamos aí para R$247, quase R$250 recebidos na box desse mês. Que a gente sempre recebe no mínimo R$240 em produtos. Mas todos os produtos que eu recebi, que eu fiz resgate e também de brindes ali dentro dos pontos da vitrine da Glam também. Então, voltamos. Produtos para dentro da boxzinha. Veio recheada. Quase que não coube. A caixa veio bem cheia. E olha, tá muito, muito linda mesmo. E aí, eu vou te lembrar que a gente tem também o cupom, Bela Dica, que você consegue usar para assinar. Consegue para fazer compras na loja. Se você já é assinante do clube. E aí, quando você vai fazer compras, usar meu cupom, etc. Você vai receber na sua outra caixa, com a sua box ou com a sua bag, os produtos que você comprou com frete grátis. Mesmo que não tem limite de compra, não tem valor mínimo. Você comprou R$10 na loja. Se você já é assinante, você vai receber com frete grátis de qualquer forma. E você consegue usar... Olha lá, não vai caber. E você consegue usar também o cashback do cuponomia. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Para quem ainda não é cadastrado e vai se cadastrar, você vai economizar em todas as suas compras online. Porque eles têm centenas de parceiros para você redirecionar para a loja e receber parte do dinheiro da compra de volta para você. Você consegue usar a cashback do cuponomia na Glam para fazer as suas compras na loja da Glam ali. Das marcas todas que estão lá dentro. Usando o meu cupom. Então, você vai economizar dobrado. Depois você me conta aqui se você já assina. O que você recebeu esse mês. Se você gostou da edição Endorfinadas. Eu sempre fico super empolgada para ver a próxima edição. A Candy entrou em uma das minhas favoritas. Mas essa Endorfinadas, eu gostei bastante dessa Necessaire. Na época que teve a Revolução, que eles mudaram de nome. Aí, eles também mandaram Necessaire. Eu não assinava a Box. Então, eu recebi a Necessaire normalzinha. Mas essa aqui eu gostei. Minha primeira edição aí. Minha segunda edição, na verdade, como assinante da Glam Box e não da Glam Bag. Já veio essa edição comemorativa também. Com uma edição diferente, né? Que é essa bagzinha. E eu gostei bastante. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar bastante para a gente interagir. E se você me conheceu por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal. E ativar o sininho para você não perder o próximo. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau.